Imagens ao vivo do Bifê Vivaro, onde na noite desta quinta-feira, 23 de maio de 2024, acontece o lançamento da pré-candidatura de Silvio Barros à Prefeitura de Maringá. Ele deve correr pelo Partido Progressista, que é também o partido do seu irmão, várias vezes deputado federal e também ex-prefeito de Maringá, Ricardo Barros. A família Barros tem uma tradição de governança em Maringá, que começou nos anos 70 com Silvio Barros, o pai, que governou a cidade por quatro anos. Depois, no final dos anos 80, tocou a Ricardo Barros, que foi também um dos prefeitos mais jovens do país a se eleger, a ser prefeito também durante quatro anos. Já a carreira de Silvio Barros II, o Silvio Filho, conta com dois mandatos na Prefeitura de Maringá. Hoje serão apresentados também os candidatos do Partido Progressista e dos partidos que estarão coligados na corrida eleitoral. Temos que lembrar que Silvio Barros, na verdade, como já dissemos, anuncia hoje sua pré-candidatura, porque ainda não chegamos no período das convenções, e vão ser as convenções que vão indicar os candidatos. Aí sim, poderemos chamá-los de candidatos. Mas o lançamento hoje aqui é muito significativo, porque contará com a presença de líderes políticos da região, expoentes, e se espera de um apoio maciço nessa festa de lançamento que acontece hoje à noite aqui em Maringá. Silvio Barros, mais uma vez colocando o seu nome à disposição para a candidatura à Prefeitura de Maringá. Estamos aqui para contribuir com a cidade. É a nossa cidade onde a gente vive, a gente nasceu, onde minha família mora, e se nós pudermos contribuir com a experiência que a gente adquiriu até hoje, por que não? Então estamos aqui nos colocando mais uma vez à disposição dos Maringaenses para ajudar a cidade no futuro. Nós temos que avançar na modernidade. O mundo está indo em direção a um avanço tecnológico que não pode ser desconsiderado pela gestão pública. Maringá precisa usar essas ferramentas em benefício da população. E o que a gente aprendeu lá fora, queremos colocar em prática aqui dentro. E o que ficou para trás para você querer novamente esse desafio à Prefeitura de Maringá? A gente tem colocado isso diante de Deus. Eu sou franco em dizer que uma missão desse tamanho é uma missão divina. E se Deus não der permissão para a gente, então não dá para fazer. Nós colocamos isso em oração e entendemos que deveríamos mais uma vez nos propor a servir a cidade. É, o Silvio foi um bom prefeito de Maringá. As pessoas têm uma boa lembrança do período em que ele administrou a cidade. Estamos aqui com quatro partidos nesse pré-lançamento. Republicanos, progressistas, Podemos e PRD. E nós queremos ainda trazer outras forças partidárias ao longo do período que teremos antes das convenções municipais. Agora o esforço é levar a mensagem do bom trabalho que o Silvio realizou com o prefeito a todas as pessoas que não o viram prefeito, que chegaram em Maringá depois, que não eram eleitores naquele momento e que precisam conhecer o bom trabalho que ele realizou. E agora é pré-candidato a prefeito de Maringá. O povo sempre quer algo mais do que já conquistou. E é justo que as pessoas tenham a sua ambição. Nós estamos aqui para ajudar a realizar a política de resultados, que é a marca do nosso trabalho. Aqui nós estamos para fazer política. Política é a única forma de transformar a sociedade. Vocês deixem suas casas para estar aqui conosco para falarmos um pouco do futuro da nossa cidade de Maringá. Em vários países o Silvio é reconhecido pela sua capacidade técnica, pela sua visão, uma visão de oportunidade, pela sua maneira de ser vivendo muito diferente. O Silvio é um pensador, é hoje uma referência mundial em cidades inteligentes e sustentáveis. Ele roda e já rodou vários países buscando a expertise para trazer para a nossa cidade, para trazer a realidade de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, para a nossa amada Maringá. O Silvio ama a cidade que nasceu, a cidade que seus avós aqui, quando chegaram, puderam ajudar a erguer, identificar essa cidade que é hoje uma referência nacional, uma das melhores cidades para se viver.